Fala pessoa do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular e eu resolvi fazer algumas alterações no sistema aqui eu tive assim um leve uma leve epifania assim e eu me toquei que se eu manter isso aqui no vácuo quando estourar a bolha de oxigênio aqui dentro aqui eu vou perder todo o oxigênio gelado para o vácuo então essa parte aqui ela não pode ser assim essa parte aqui deixa eu colocar aqui para destruir suas estruturas vou abrir isso aqui de volta que a gente vai precisar isolar isso aqui não vai ter jeito porém tem uma maneira da gente conseguir passar o material por aqui sem ele tocar no bloco adiabático que é com as pontes então eu vou desconstruir essa parte dos trilhos e vou colocar com pontos esses trilhos aqui vamos construir os trilhos aqui também aqui e aqui e aqui aqui e aqui aqui e aqui acelerar aqui o jogo aqui aí pronto e também eu me toquei de uma coisa quando eu começar a produzir aqui o oxigênio e hidrogênio o que vai acontecer eles vão passar pelo estado líquido eles vão passar para o estado líquido e aí eu vou ficar com uma camada aqui embaixo de super resfriador e vai fazer uma camada subsequente de oxigênio e depois uma camada de hidrogênio isso pode fazer com que a célula ela fique inundada e aí ela só desinunda só se você tirar completamente o líquido que tá no pé dela ou às vezes nem assim às vezes é só secando mesmo então o que eu vou fazer eu vou secar essa parte aqui eu vou secar essa parte eu não vou deixar assim até mesmo porque eu resolvi por bem também passar esses canos radiadores aqui por baixo passar eles nesses blocos que estão aqui embaixo então esses blocos aqui vão congelar também tá porque se eu deixar essa altura aqui de distância aqui não vai pegar o frio aqui embaixo aqui ó não vai chegar o frio aqui embaixo então que eu vou fazer vou fazer isso aqui ó eu vou passar canos radiadores aqui embaixo aqui é assim a gente vai acertando aos poucos a gente vai tendo ideias e vai e vai mudando o sistema é só que aqui tem um detalhe e essa ponte vai me atrapalhar essa ponte vai me atrapalhar então vou ter que tirar tudo isso aqui aqui ó essas pontas aqui vou ter que tirar e desconstruir essas pontas essa aqui de entrada eu vou manter porque vai aumentar a quantidade de de água né vamos utilizar uma ponte termo reativa aqui pode ser de roça sedimentar aqui na subida e aqui na descida assim então aqui no meio tem que tirar esses canos aqui né vai pingar o super resfriador ali no chão de volta a gente seca outra vez não tem problema certo beleza então o que que eu vou fazer aqui eu vou fechar fechar com bloco de cerâmica aqui e aqui beleza agora tá isolado e para não ter troca térmica eu vou utilizar a ponte então aqui vai ser descendo né uma ponte descendo aqui uma ponte e fazendo isso aqui eu tô pulando o bloco adiabático tá desce aqui desce aqui desce aqui desce aqui desce aqui e essa ponte que sobe essa sobe essa sobe e esta sobe aqui certo o que que tá marcado tudo aqui mano é só gelo só ah tá marcando tudo porque eu só tenho gelo não posso deixar isso aqui marcado tudo não viu porque senão na hora que aparecer o hidrogênio e o oxigênio líquido oh caramba tinha que quebrar isso aqui mano vou ter que desconstruir essa bagaça secar toda essa área aqui ó o outro ficou doidão ali e eu tô pensando em fazer sabe o que em colocar mais mais um coletor e aqui eu vou puxar água né então aqui aqui não precisa não mas aqui eu tô querendo colocar mais um e mais um de cada onde eu posso alimentar isso aí aí esse aqui já tá alimentado assim ó e a parte da automação tem que ligar também e aqui esse aqui já tá ligado acho que assim é melhor dois coletores vai pegar mais rápido material e aí agora eu vou manter o o meu hidrogênio se ele virar gás aqui dentro e meu oxigênio se ele virar gás aqui dentro isso é muito importante para o sistema funcionar porque se eu deixasse com o vácuo entre os dois aqui porque aqui não tem jeito vai vai cair o oxigênio muito frio aqui e aí na hora que eu começar a pingar água em cima dele vai chegar uma hora que tipo ele vai descongelar de uma vez e vai explodir uma bolha de oxigênio gelado só que vai lá vai ficar numa pressão muito grande aqui dentro e eu espero que não passe de mil por bloco né que se não é mais não é muito grande o espaço não vai passar e faltou canos aqui agora que eu percebi faltou ligar os canos aqui ó este cano este cano este cano olha tá vendo já ia fechar sem sem terminar aqui acho que tá tudo certo já tem eletricidade já deixa eu ver como é que ficou aqui a parte do nossa ficou certo para falar a verdade esse aqui não tem problema ficar faltando tudo isso aqui não na verdade deu bom é não deu certo no final das contas vai ficar um espaço vazio gigante aqui né mas eu acho que não tem problema não acho que na hora que tiver funcionando aqui acho que não vai ter problema quer ver vamos tirar essa ponte aqui e aí a gente vai descobrir agora aqui eu tenho que tirar secar este cano aqui 1 2 3 acho que tá bom 3 acho que tá bom será que tá bom peraí é acho que é isso nos sensores aqui eu não posso deixar o sensor tem que colocar o sensor acima de menos 200 e 70 eu acho porque se eu deixar ele ficar muito frio ele nunca vai parar de funcionar vai mano seca aí ok o super esfriador já tá passando aqui embaixo tá passando aqui beleza será que vai vai não vai super aquecer isso aqui não mas se essas turbinas vão aguentar o tranco e ó já ligou a turbina tá subindo muito rápido essa temperatura aqui mas é só até o material dentro do cano chegar a menos 270 que temperatura que tá agora menos 42 já é rápido ele aguenta até 325 e largaram o cara sozinho limpando ali é a jana caramba quebrou aqui embaixo também ó e esse vai quebrar também ó tá subindo a temperatura dele ó já vou até desconstruir a pelo ponto certo né tá ok construir aqui Construído aqui, agora vamos fechar aqui Aí, mano, agora sim Agora eu vou manter esse gás gelado aqui dentro O que é isso? Dióxido de carbono Congelou Vamos secar isso aqui na prioridade 10 Porque senão eles nunca vão tirar isso aqui daqui Eu falei que ia mexer com o foguete nesse episódio Mas não vai dar não, né? Não tem como Cheio de detalhezinho pra arrumar Super-resfriador, prioridade 10 aqui Tem 233kg de super-resfriador Depois tem que limpar o chão ainda Ficou um monte de garrafinha aqui de dióxido de carbono, eu acho Não, é super-resfriador mesmo Tem quanto ainda? 200kg, caramba Tem 200kg de super-resfriador Ah, acabou de fazer Ah, só tem uma tarefa, né? É, beleza Só tem um alerta amarelo só Então aqui pode voltar a ser prioridade 9 Tem problema ficar de dióxido de carbono aqui no chão? Não tem Não tem não, não vai atrapalhar em nada Temperatura aqui já chega Tá chegando já nos menos 270 290 graus Bateu aqui os resfriadores do canto Esse aqui tá um pouco mais quente Mais frio, quer dizer Só esperar eles finalizar agora aqui essa parte Como é que tá lá embaixo lá a área do Eu acho que eu desliguei aqui, né? É, tá desligado Porque isso aqui tá cheio Nossa, o cano quebrou aqui What? Ainda bem que tava desligado Será que eu construí de rocha? Acho que eu construí de cocha ígnea ali Acho que ele derreteu Temos 42kg de hidrogênio Tá chegando água aqui Então eu tô fabricando hidrogênio Mas tá chegando pouco Por que que tá chegando tão pouca água aqui? Essa fumarola tá ativa Ixi, mais um ciclo só Ela vai ficar ativa Isso aqui volta quando? Hum, 24 ciclos, mano Será que vai aguentar? Esse aqui tá ativo, né? Ele fica ainda 28 ciclos ativos É ele que tá levando água lá pro sistema de De oxigênio e hidrogênio Falar a verdade Eu não sei se eu fiz a ligação Tecnicamente É essa água aqui, ó Ela sobe aqui Nossa, eu não fiz a ligação Isso aqui desconecta Eu não fiz a ligação, mano Pra levar a água lá pra cima Aqui liga aqui E aqui liga aqui Aí essa água desce Aqui não vai ter mais essa ponte Porque essa ponte é a que levava Isso na verdade não tem mais nada aqui, né? Isso aqui levava a água lá pra baixo Pro sistema aqui Eu troquei aqui Eu coloquei dois Removedor de carbono comum Porque Não tô com esse calo todo aí sobrando por enquanto não Pra ficar gastando assim Ih, caramba, deu uma bugada aqui, né? Aí, voltou Comida tem bastante Duplicando então ok Tá tudo beleza Aqui nessa área aqui Provavelmente eu vou fazer uma criação de pacu Nessa área aqui, ó Vou fazer uma criação de pacu E aí todo o excedente vai vir pra cá Pra essa parte aqui de dentro Que já tá começando a virar um aquário Vamos ver quanto de água tem na parte de baixo Já tem 581kg por bloco Já sobe o segundo bloco Deixa eu ver se eu consegui secar aqui os líquidos errados Tem um líquido errado aqui Mas acho que ele vai acabar sendo espremido E vai E vai ir pra um dos cantos E vai acabar subindo Aqui também E aqui tá certo Beleza, aqui tá tudo certo Tá, vamos voltar lá pra cima Só foi dar uma verificada Como é que tá a parte do magma Olha aí que beleza Se eu não começar a mexer com isso aqui logo Eu não vou conseguir dar conta não Não vou conseguir dar conta Eu tenho que começar a mexer com isso aqui logo Talvez eu vou Vou colocar esse Vou Fechar esse vulcão aqui Provavelmente Ele não Não vai fazer muita diferença pra mim não Provavelmente eu vou fechar ele Isso aqui Como é que tá Tá dormente também Mano Você ainda tá soltando petróleo aí Véio Quanto de petróleo eu fiquei disponível 5 toneladas Nossa Ó Chegou a menos 265 Deveria tá mais gelado né Se eu coloquei pra parar Menos 272 Menos 271 Tá resfriando ainda Menos 267 Tá resfriando As placas de fundo aqui Elas ainda tem que resfriar também né Então Vai demorar um pouquinho Pro sistema estabilizar Tá vendo que elas não estão Completamente geladas Elas estão Ó Menos 18 Tá vendo Tá misturando as temperaturas aqui Porque Eles passam aqui As vezes com Hum Acho que aqui Já era né Creio que aqui já era A parte aqui A parte aqui das pontes Aqui também Já era Agora eu vou congelar Por baixo também O sistema Por isso que eu ainda Não fiz blueprint ainda Tá Porque ainda não Não tá pronto Mano Então tem que Tem que ir com calma Esse aqui Tá me atrapalhando Ah não Pera aí Tirar as coisas daqui Cheio de material No chão Aí leva tudo embora Tirar isso aqui Mais rápido Tem alguma coisa aqui Que não tem pra onde ir Minério de ferro Não Tudo tem pra onde ir Vai mano Pega as coisas Os duplicantes Deveriam poder carregar Mais coisas né Mais De um material Eles carregam Só um material Só eles poderiam Carregar outros tipos De material Até dar o peso Que eles conseguem carregar Assim eles levariam Vários materiais Diferentes Pra Pra executar Várias tarefas né Não faz muito sentido Ele só poder pegar Um material E carregar Apesar que Praticamente Todos os jogos De gerenciamento É assim que funciona né O O Trabalhador Ele só consegue Carregar um material Olha a carne ali Aí Beleza Fecha aqui Fecha aqui Depois Fecha aqui E Estamos Safe E aí Eu acho que já Dá pra ligar né Ó A água chegou Aqui Prioridade Pra subida Sempre A prioridade É pra lá Tá vendo A prioridade É pra lá Se sobrar Água Vem pra cá Pro Pro Reservatório De petróleo Pra fonte De petróleo Só se sobrar Água Perfeito Fecha aqui Aí Acho que agora Acho que agora Ficou mais Safe ainda O sistema Eu acho que ia Dar ruim Aqui ó Porque essa Parte de baixo Aqui eu não ia Conseguir resfriar Ela Ela ia Tá sempre Sendo aquecida Essa parte Aqui ó Do Material Insuficiente Cerâmica 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 Estudo de Cerâmica Mesmo Rocha aí Eu esqueci De um pequeno Detalhe Na hora De puxar O gelo Pra cima Ele vai Pegar o gelo Em pequenas Quantidades Isso Isso aqui Ficou Configurado Caramba Tá com Que droga Vou ter que Abrir de novo Esqueci de Setar Ali Pra um Quilo Aqui a Saída Já Ia Dar Muito Ruim Esse Essa A válvula Eu faço Manual Porque a Válvula Eu tenho Certeza Que dá Zica Se você Copiar As Configurações Agora é Só esperar O duplicante Vim Fazer A Alternância Aqui Tarefa Pendente Roberto Gonçalves Tá Vindo Janinha Virou A válvula O bar Tá vindo Nessa Aqui Como é que tá a temperatura Aqui Menos 269 Menos 270 Hidrogênio Gás Ele vira líquido A menos 252 E o hidrogênio Líquido Vira sólido A menos 259 Tá Menos 269 Então eu tenho 10 graus Aqui De Lambuja Tá Se eu deixar O resfriador Trabalhar Com É Com o super Resfriador Passando muito Frio Dentro dele Ele continua Gastando energia Tá Não esqueçam Disso Então É O O sensor térmico Aqui Ele é essencial Tá Quando o Resfriador aquático Fica com esse X Aqui Mesmo assim Ele tá gastando Energia Quando ele fica Com esse X Significa que O super Resfriador Ficou muito Frio Só que Mesmo assim Ele tá Gastando Energia Tem alguma tarefa Pendente Aqui Não Já alternou Aqui Também Já alternou Beleza Agora posso Fechar De novo Só que Eu vou ter Que tirar Esse Esse Material Material do chão Aqui De novo Acho que Aqui Eu também Tenho Alguma coisa Pra tirar Ah Não Esquece 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 Eles vão Entrar Aqui E vai Congelar Mais dióxido De carbono Esquece Deixa no chão Aí Deixa Essas Coisas No chão Não Vai Me Atrapalhar Não Fecha Aqui Vou Pôr Prioridade Nove Aqui Fecha Aqui Não Não Era Pra Entrar Falei Que Não Era Pra Vim Pegar Ainda Cancelei Ainda Porcaria Que Eu Fiz Eu Marcelo Sabia Que ia Dar Rui Vai Demorar Um Pouquinho Pra Estabilizar Viu Essas Paredes De Fundo Aqui Mesmo De Obsidiana Elas Consomem Um Calor Específico Viu Fez Uma Bagunça Péssimo Lugar Pra Fazer Uma Bagunça Acho que não Deu tempo Isso Aqui Tá Desativado Temperatura Caramba Resfriou Demais Acho que Esqueci Tirar O Cano Da Tá Tá Muito Frio Ó Já Tá Estabilizando Já De fora Pra Dentro O Meu Oxigênio Tá Subindo Muito Quente Aqui A Temperatura É Quente Mesmo Aqui A Produção Do Oxigênio 39 Quilos De Hidrogênio Por Bloco Aqui Tá Mas Acho Que Dá Pra Manter Até O Geyser De Água Salgada Voltar Ao Normal Ou Então Poderia Pegar Esse Excedente De Água Poluída Aqui E Mandar Pra Produção Por Enquanto Tá De Boa Acho Que Minha Fumarola Tá Ativa Aqui Ela Tá Ativa Ela Tem 35 Ciclos De Atividade Ainda Tem 265 Kilo De Gás Natural Então Tá De Boa Tá Ótimo Tá Perfeito Que É Isso Aqui Que Entrou Aqui Gás Ácido Esse Gás Ácido Só Tem Um Lugar De Onde Ele Pode Tá Vindo Deu Ruim Aqui Zoou Meu esquema Tá Depois Eu mexo Aqui Agora Nossa Os Dois Eu Acho Que Eu Não Consegui Fazer Aqui Porque Tem Água Aqui A Água Me Atrapalhou Ela Era Vapor Né Isso Aqui Droga Tá Beleza Depois A gente Volta Aqui Por Enquanto A gente Tem Coisa Mais Importante Aqui Na Frente Acho Que Aqui É Isso É Só Fechar Tudo Ó As Turbinas Estão Conseguindo Manter A Temperatura Lá O Vapor Tá A 150 Graus Então Deu Certo As Turbinas Estão Conseguindo Resfriar O Ambiente E Eu Acho Que A 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 Esse Episódio E No Próximo Episódio A A Parte Dos Foguetes Provavelmente Vou Fazer Já Dois Foguetes Pro Lado De Cá Pra Direita Aparentemente Tá Tudo Certo Temperatura Muito Boa Menos 270 Quantidade De Super Resfriador Dentro Dos Canos Tá muito bom Tá mantendo também lá em cima As turbinas Estão sendo mantidas frias Menos 260 graus a turbina Perfeito Tudo fechado Alguém tomou dano de sobreaquecimento Isso é sacanagem né Isso aqui né mano Isso é muita sacanagem Saco Desconstruir isso aqui Construir de aço Por que que essa válvula aqui Tá só com 17 graus E isso aqui tá com 110 Os duplicantes passaram muito tempo aqui em cima Tá mas isso aqui não vai influenciar no momento Vamos ligar Vamos ligar Vamos começar a produzir 3, 2, 1, foi Ok como era de se esperar Aqui dentro Tudo tem que congelar agora Tem que esperar congelar Tem que esperar as paredes de fundo Chegar na temperatura Então vai demorar um pouquinho ainda A parte aqui de baixo Já deve tá quase lá Eu acho que eu já vou começar A puxar o O hidrogênio né Vamos colocar quando estiver acima de 100 kg Fica ativo Tem uma que já tá ativa Ah mas eu acho que é porque tem alumínio aqui em cima Tá baixando a temperatura das paredes de fundo Já tá quase lá Ok vamos ver se a gente consegue Tá quente aqui mano Vamos ver se a gente consegue já começar a puxar o hidrogênio Liquidificável Hidrogênio Aqui E aqui Vamos ver como é que tá isso aqui Ó Já desceu ali o hidrogênio já É Ainda tá estabilizando Tá vendo O hidrogênio Ele tá entrando no trilho Mas depois ele Ele evapora Porque é pouco hidrogênio Olha lá Ele explode lá dentro E aí vai baixando a temperatura lá dentro Mas agora não tem pra onde fugir Se eu não tivesse fechado aqui Esse hidrogênio aqui Ia tá vazando tudo aqui pra cima Mesmo assim tá tendo transferência Pela ponte É isso mesmo que eu tô vendo O que tá acontecendo aqui Ih rapaz Eu acho que falhou Por que que o bloco A de abaixo tá Tem alguma outra ponte aqui Não É exatamente Onde estão os trilhos Tá tendo troca de temperatura Apesar que também Tá explodindo Eu não tô perdendo nada Esses blocos vão acabar Ficando muito frios Uma hora ou outra Eles vão acabar Ficando muito frios também E vai acabar estabilizando O hidrogênio tá chegando A ficar aqui Tem mil Tem uma grama De hidrogênio aqui E aqui tem mais Meia grama aqui Mas o mais importante É que já tá descendo O hidrogênio Eu quero evitar Por enquanto De descer o oxigênio Por quê Porque provavelmente Ele vai explodir Aqui O oxigênio Olha lá Hidrogênio líquido Tá ficando Muito frio Não era pra ficar Pela configuração Que eu fiz Era pra estar Congelando Era pra estar Todos iguais Mas por que que Esses daqui Do meio Estão Estão continuando Mesmo com o líquido Muito frio É porque é 273 Menos 14 Né Da 260 Menos 259 Menos 259 Aí Demora um pouquinho Mesmo Tá Pra estabilizar Não tem jeito Tem que ir Com calma O mais importante É isso aqui Eu tô criando Já a atmosfera De hidrogênio Aqui dentro Já E ela já tá Menos Já tá Negativa Já Esse que é O importante Aqui O que que eu poderia Fazer pra ajudar O sistema A estabilizar Um pouco mais rápido Desligar aqui Por enquanto Desligar o fornecimento De Porque eu preciso Estabilizar aqui Antes de começar A mandar o hidrogênio O oxigênio Pra cá Eu só posso Mandar o oxigênio Pra cá Pra baixo Quando essa área Aqui tiver Estabilizada A menos Cento Menos 218 Né A menos 218 Temperatura É isso mesmo Menos É isso mesmo Tá certinho Temperatura Tá ótima Menos 260 Tá certo Menos 260 Tá certo Também Menos 270 Tenta Aqui na ponta Tem que esperar Esse hidrogênio Agora congelar Pra eu mandar Ele lá pra baixo Ó Já tem 2kg Já de hidrogênio Que vai só diminuindo A temperatura Como ele vai ganhando O espaço E vai diminuindo A temperatura Caramba O bloco adiabático Aqui ele realmente Diminuiu a temperatura Não teve jeito Mesmo usando a ponte Mas o bom É que as bombas As bombas De hidrogênio Estão explodindo Aqui pra baixo Né Então Tá dando bom No final das contas Aí aqui Quando essa área Aqui tiver Estranho né Que o bloco Permeável O ar Ele tá A 19 graus Mas ele tá Marcando Como tá Muito frio E eu acho Que é por Por causa Do hidrogênio Temperatura Do hidrogênio Não O hidrogênio Tá a 5 graus Aqui Que estranho Tá marcando Errado Essa leitura De calor Aqui Os blocos Não tão tão Frios Ainda assim É isso mesmo A ponte Do transportador Ela tá certa Ela tá Transferindo Temperatura De cima Pra baixo Que tá Congelando Essa área Aqui Vai até Me ajudar Pra falar a verdade Um pouco Isso aqui No final das contas Menos 260 Menos 257 A placa de pressão Caramba Que demora Pra resfriar Agora que Eu não quero Que o Que o hidrogênio Fique líquido Ele tá líquido Agora que Eu não quero Aí Ficou Sólido Sólido Quanto é que Tá acumulando Aqui já Uma grama Ainda Aqui já Tem 5 gramas Tá bom Tem que estabilizar Tem que aguardar Isso aqui Acontecer A estabilização Aqui dentro Pra gente Começar A puxar O oxigênio E aí O oxigênio Vai vir pra cá Pra baixo Mas por enquanto Aparentemente Tá tudo certo Beleza Então a gente Vai ficar por aqui Esse episódio Já ligamos O sistema Já começou A produção Do hidrogênio A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo